E aí 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 Cuida galera Labareda na pegada Pé e bico ali Pé e bico Olha que presa linda Cuida galera Pé e bico aqui Macaquinha Deixa eu ver se tá filmando Olha Pé e bico Carluxo Especialmente pra você Carluxo viu Primeira presa do Labareda Com pé e bico Geovane Seu Roberto Paulo João Valmir Baé Johnny Valmir Pra você também Valmir Sorte rapaz Isso meu caro Pé e bico Olha que presa Olha que macaquinho lindo Cuida Vai pra César Dono do novinho Agora que tá com maquinário Edson Duário Me lembrei de você Duário Vai pro parceiro Xande Parceiro Robinho Cuida Céu Labareda Céu Labareda Pegando pé e bico Que presa Cuida Hoje ele tá fazendo uma presinha